Ah, eu falei que eu voltava? Não falei que eu voltava? Então eu tô de volta, pô. Hoje é dia de Atlético, porra. Hoje é dia de furacão. Gostaram da minha camisa? Vocês sempre que elogiam meus lookinhos aqui. Vocês gostaram? Acharam estilosa? Porra, eu tô aqui pronto pra sair, maninha. Tá maluco? Pega isso aqui. Pega isso aqui. É muito estilo, irmão. É muito estilo. Mas enfim, vamos falar de furacão, que é o que importa. Como é que vocês estão, rapaziada? Bom domingo pra vocês. Bom domingo pra geral. Espero que a gente comece o domingo bem. Espero que a gente termine o domingo bem. Com uma grande vitória do Atlético. E aquela tranquilidade que a gente tá buscando, ó. Eu tô confiante, velho. Eu sou um eterno confiante, né? Difícil ter uma rodada nesse campeonato brasileiro que eu abrir vídeo aqui e falar não, não tô confiante não. Tô achando que vai dar merda. Porque quando eu falo que eu acho que vai dar merda, vai dar merda. Mas, pô, na maioria das vezes eu tô confiante, tá ligado? E essa é mais uma rodada. Por que eu tô confiante? Vou falar pra vocês. Porque é só ver o vídeo de mais cedo. Eu deixei muito claro. Eu sei que o Atlético cresce nesses jogos. Esse elenco é foda. Esse elenco é bom demais. Esse elenco é ambicioso. Esse elenco gosta de ganhar. Mas quando você gosta de ganhar, você gosta de ganhar certos jogos. Tá ligado? Não dá pra se ganhar tudo. Você olha pra um jogo contra o Corinthians e o Itaquera, você tem uma visão específica ali. Você olha pra um jogo contra o... Pô, deixa eu pensar um tropeço bizarro do Atlético em casa. São Santos, Bahia, Fluminense. A visão é totalmente diferente. Então, eu entendo. Eu entendo. Não vou falar que eu não julgo. Porque eu julgo. Eu acho que o Atlético já poderia estar há muito tempo aí já garantido nessa Série A e com uma tranquilidade absurda. Porque eu quero bater esses pontos logo e secar quem tiver que secar. Por quê? Porque eu quero poupar, pelo menos, nas últimas duas rodadas, o time titular, irmão. Pô, não quero botar o Terence pra ficar correndo contra os reservas do Palmeiras. Contra o esporte abaixado lá na Ilha do Retiro. Tá ligado? Não quero botar o Abner pra tomar porrada do lateral Sander do esporte. Nem sei se o Sander tá mais no esporte. Mas, pô, a gente tem que poupar. A gente tem uma final aí, irmão. E, pô, de verdade, com todo o respeito do mundo, eu já achei que era muito difícil ganhar um título passando de galo em Flamengo. Mas se o Palmeiras não ganhou, sei que o Palmeiras tem um time melhor que o nosso. Mas a gente também pode, irmão. Com todo o respeito, impossível é o cacete. Impossível é o cacete. Mas se eu tô aqui pra falar sobre outro assunto, eu tô aqui pra responder uma pergunta. Ou, pelo menos, tentar responder uma pergunta. O Atlético contra o Corinthians, em Taquera, jogando contra um dos melhores times do campeonato, pra mim, o time que melhor se reforçou, vai jogar parecido da maneira que o jogo contra o São Paulo? Eu acho que é uma puta de uma pergunta, sabia? Porque eu acho que a gente precisa entender o contexto do jogo contra o São Paulo antes de fazer qualquer avaliação pro jogo contra o Corinthians, né? Primeiro de tudo, o Atlético estava de ressaca. Sendo bem grosso nas palavras, o Atlético estava de ressaca, irmão. O Atlético tava vindo de uma final extremamente disputada, num calor dos infernos. Só quem tava lá no Centenário sabe o quanto tava quente lá. Tá ligado? Tava muito, muito, muito quente. Então, esse é o primeiro ponto pra deixar claro. O desgaste físico que uma final exige, o desgaste emocional que uma final exige. E quando você ganha uma final, você tem um processo ali, uma questão muito importante, que é a comemoração. Cara, a foto do Thiago Heleno recebendo o crack do jogo é uma foto absurda. É uma foto absurda. O cara tava acabado. Os jogadores do Atlético passaram duas noites comemorando. E ainda chegaram no Morumbi e conseguiram arrancar um pontinho. Então, esse é o primeiro ponto a ser levado em consideração. Segundo ponto a ser levado em consideração que eu acho muito importante no jogo contra o São Paulo. O lado de lá. Porque o jogo é feito pelo Atlético e pelo rival, pelo adversário. E no lado de lá, a gente vinha... A gente via acontecendo, né? Um time vindo de uma vitória no Clássico. Uma vitória que dá motivação pra também escapar de uma situação incômoda. Que o São Paulo está numa situação incômoda. Sabe? Então, esse é o primeiro ponto a deixar claro. Os caras estavam motivadão de se livrar de vez. O Morumbi com uma galera. Tinha 35, 40 mil pessoas no Morumbi. Os caras, porra, jogando ali pegado, entrando em cada dividida como se fosse a morte. E mesmo assim, não conseguiram ganhar da gente. Esse é um ponto a ser levado em consideração. O contexto da partida deixava claro. O São Paulo tem tudo pra levar esse jogo. E mesmo assim, não levou. Ponto relevantesíssimo pra gente abordar. Então, a gente entendeu bem o contexto contra o São Paulo. Eles estavam em vantagem e a gente estava em desvantagem. Agora, vamos lá. Contexto do jogo contra o Corinthians. O Corinthians vem no Campeonato Brasileiro de uma derrota contra o Ceará. Eu até vi esse jogo. O Corinthians não jogou mal, não, cara. Pelo menos no segundo tempo que eu vi, o Corinthians jogou bem. Foi um jogo que o Corinthians teve muita interação entre seus principais jogadores e é algo que me preocupa bastante. Porque Roger Guedes, o Willian e o Renato Augusto interagiram bastante na segunda etapa, né? Roger Guedes se movimentando muito, vindo buscar jogo atrás, tentando criar tabelas. O Renato Augusto sendo aquele ritmista, acelerando, desacelerando, sabe? Eles ali numa zona mais central do campo. O Roger sendo jogador atrás do João, então, numa posição muito específica, né? Você tinha também o Willian pelo lado esquerdo tentando gerar jogo a todo momento e se aproximando do Roger Guedes. Inclusive, foi assim que sai o gol do Corinthians, né? Então, a gente tem muito talento por parte do Corinthians, falando de dentro de campo. Então, eu não sei se o Corinthians vai ter tanta pegada como o São Paulo tinha. Então, a gente já começa a ver uma diferença na característica de comportamento das equipes. Porque é um time de muita mais qualidade, mas é um time que depende menos desse ímpeto. Tá ligado? Porque alguns times no futebol brasileiro, eles só conseguem render nessa maior motivação possível. Em alguns momentos, até o Atlético tem esse tipo de rendimento, sabe? Mas eu acho que, por exemplo, o Atlético recuperou a bola. Érico e Cittadini ali na pressão recuperaram a bola. Aceleraram o jogo. Não vai ter tanta pressão pra sufocar. Porque o Atlético não conseguia sair. O Atlético não conseguia ter repensão de bola. Sabe? Então, eu aposto num Atlético com uma repensão de bola maior, com uma capacidade maior de gerar jogo e, naturalmente, chegar até o gol adversário. Esse é o primeiro ponto. É o ponto importante pra gente abordar, sabe? Como uma partida se diferencia pela característica dos jogadores, pela característica do rival. Acredito que a gente vai ter um estádio cheio. Etaquera, pra mim, vem sendo o estádio mais desequilibrante do futebol brasileiro desde que voltou às torcidas. A torcida do Corinthians realmente faz diferença, sabe? Então, esse é um ponto a ser levado em consideração. Assim como a gente enfrentou o Morumbi cheio, a gente vai enfrentar uma Itaquera lotada. E outro ponto, eu acho que a gente pode usar a favor, calma aí, calma aí, calma aí, que chegou o momento desse quadro aqui que eu quero levar comigo, quero levar comigo. Que é um argumento foda. Eu acho que a gente tem que levar a favor a insatisfação da torcida do Corinthians com o Silvinho. Da mesma maneira que a gente fez com o Flamengo do Renato Gaúcho, tá ligado? Por quê? Porque a torcida do Corinthians está claramente chateada com o Silvinho. Está claramente contestando o trabalho do treinador. A gente sabe que a torcida do Corinthians apoia, mas se o Atlético conseguir fazer pelo menos no primeiro tempo um jogo que irrite o time do Corinthians e a torcida do Corinthians, a gente pode ter algo que a gente já teve ao longo da temporada, que é um cenário que parecia ser adverso ao nosso favor. Sabe? Então, esse é um ponto para a gente trocar de ideia. Voltando aqui a uma conversa mais séria, o Atlético, eu acho que precisa começar a pensar em mecanismos ofensivos para a final da Copa do Brasil. Já bati nessa tecla aqui que eu acho que o jogo contra o Corinthians é o jogo mais parecido que a gente vai ter para o confronto contra o Galo. Então, até em característica de zaga mesmo, eu vejo o João Vítor e Gil um pouco parecido com o Nathan Silva e o Júnior Alonso, uma zaga muito física e sem a certeza que a gente vai contar com o Kaiser, eu acho que o Pedro Rocha já pode começar a se adaptar. Eu acho que o Pedro Rocha precisa parar de jogar para frente, começar a jogar para trás. O que isso significa? Isso pode parecer um absurdo, mas tem uma justificativa. Eu acho que o Pedro Rocha, quando ele pega a bola e a gente está falando de um jogador que nos últimos cinco jogos deu 49 passes e perdeu 45 vezes a bola. Então, ele não vem conseguindo dar sequência a jogagem. ele precisa oferecer apoio, ele precisa encostar no Terence, encostar no Nicão, encostar nos laterais para criar sempre uma vantagem numérica. Pensar menos em preencher a área, sabe? Deixar o preenchimento de área, ser algo coletivo com a entrada dos meios, a entrada dos volantes. Por quê? Porque eu acho que o Pedro competindo com os zagueiros, com os volantes, não vem dando certo. Ele precisa ser esse cara do diálogo e quando ele dialoga vindo de trás, costuma dar bom. foi assim o gol contra o Perol, é assim o gol dele de cabeça contra o Grêmio, é assim o outro gol contra o Grêmio, sabe? Ele vindo de trás funciona muito melhor, é uma característica um pouco parecida com o do Terence, do que ele ocupando a área ali. Ele recebendo essa bola longa, disputando com os zagueiros, não vai dar em nada, não vai dar em nada, mas acho que ele vindo de trás, encarando o gol de frente, acho que tem alguma possibilidade de sair alguma coisa. Eu sempre bato na tecla porque eu acho que é uma movimentação muito clara e muito natural que a gente precisa sempre apostar da troca dos nossos laterais com nossos meias, então Terence, Abner, Nicão e Marcinho, aparição dos volantes como elemento surpresa, Cittadini e Eric, Cittadini e Eric que vem sendo peças muito importantes assim para a nossa proteção diária, nosso preenchimento de meio campo. Eu começaria a pensar a dar umas oportunidades para o Fasson, dividir ali Fasson e Nico, apesar do Nico estar em grande fase, acho que o Fasson pode combinar mais com a final da Copa do Brasil porque o Galo tem um ataque muito físico, não que o Nico venha jogando mal, mas talvez eu confie mais num Fasson ou até mesmo num Zé Ivaldo para marcar um Diego Costa, marcar um Hulk, sabe? O Nico é um zagueiro menor, então é um negócio que eu levo em consideração também. Mas respondendo a pergunta, eu acho que o Atlético vai ter menos a bola, eu acho que o Atlético vai se preocupar sim em se defender, mas eu acho que de maneira geral, de maneira geral, o Atlético vai agredir mais o Corinthians do que agredir o São Paulo, mas não porque o Corinthians é pior que o São Paulo, porque o contexto favorece, o Atlético está mais descansado, característica do time do Corinthians, acho que a gente pode conseguir uma boa vantagem nesse confronto, beleza? Paziada, tamo junto, é nóis, agora a gente só se fala na live do jogo, conto com a moral de todos e todas lá, pra gente debater a partida, pra gente falar bastante, não sei se o Bredinha vai estar comigo, mas eu convido vocês a fazerem essa duplinha, porque vocês sabem, sou eu aqui, mas são vocês no chat também fazendo esse canal, agradeço sempre a moral, as visualizações, já foram mais de um milhão e meio de visualizações ao longo deste ano, eu agradeço demais, estou encerrando aqui, mas daqui a pouquinho eu já estou de volta, tá bom? Forte abraço, é nóis! é nóis, é nóis, é nóis, é nóis!